Muito bem, qual a proposta do conselho ao promover esse tour aqui com as influências da cidade? O projeto é intitulado de Vistas de Caxias, certo? Nesse primeiro momento nós chamamos influências da nossa própria cidade, daqui de Caxias, para divulgar para os próprios caxienses as belezas que nós temos na nossa cidade. É um projeto piloto, a nossa expectativa é convidar pessoas influentes de outras cidades, de Teresina, de São Luís, de Pedreiras, Codó e etc. Nós pretendemos focar no turismo de proximidade, que durante a pandemia se intensificou mais ainda, que é aquele turismo de você conhecer alguma coisa perto da sua casa, ficar sabendo de algo próximo, ir lá conhecer, desfrutar daquele lazer. E é isso que nós pretendemos fazer aqui, pois nós temos muitas belezas que ainda são desconhecidas até mesmo para os caxienses. Imagine só, então, para as pessoas das cidades ao redor. Mas já estamos sendo conhecidos. Poucos meses atrás a gente recebeu uma excursão de uma cidade no Piauí, me falha da memória agora o nome da cidade, quase 800 quilômetros daqui, e as pessoas vieram só para conhecer a cidade. Como eu trabalho no ramo hoteleiro, eu sempre vejo também pessoas, principalmente de Teresina, de Pedreiras e de São Luís, vêm aqui na nossa cidade só conhecer a história da nossa cidade, a cultura da nossa cidade, que é muito rica. Então nós precisamos valorizar isso. Felizmente o governo municipal e estadual nos últimos anos se intensificou nesse quesito, está valorizando mais também, investindo mais, e isso é muito gratificante. Então temos uma alta expectativa para os próximos anos de que esse turismo de proximidade se intensifique. Maravilha. E a cidade ganha economicamente, né? Com certeza. Os hotéis ganham, os restaurantes ganham, o pessoal aqui do Mirante que tem os boxes ganha. Exato. Tem agora o parque ambiental, já tem gente investindo lá, já tem patinete elétrico, tem várias coisas lá para atrair o turista. Logo em breve ganharemos também a Beira Rio, lá vão ter boxes também, vão ter restaurantes. Já tem um restaurante lá ao redor, Praça da Família recém-inaugurada, já tem box lá funcionando, já tem gente levando sua barraquinha, vendendo sua pipoca, seu churro, seu mingau de milho. Exatamente. Isso movimenta a economia, principalmente do pequeno. É necessário. Quando a gente viaja, vai para as cidades próximas, para a praia, sempre tem o pessoal lá na praça vendendo a pipoca, vendendo milho assado, milho cozido. Isso mesmo. Isso é muito bom, valoriza a microeconomia daquela cidade. Perfeito. Obrigado, meu irmão. Obrigado.